Música É como ter mulheres e milhões nem sozinhas Nossa idólica Descansar O sentido da fé Encontrar Ninguém pode dizer Onde a felicidade está Amor é feito de paixão E quando pede a ação Não sabe limpar Machucar quem ama Nunca sente o medo De encontrar o seu segredo Nojo de amor é amar E quem revelará nos tempos E a fé Enquanto segui detrás De um coração de uma mulher Cometo de atestes Vem ligando a sua vida O cego procurando a luz Nesse estado no paraíso Quem tem amor a fim É só nós E na banqueta sabe Ser bem mais forte Ninguém pode dizer Onde a felicidade está Amor é feito de paixão E quando pede a ação Não sabe limpar Machucar quem ama Nunca sente o medo De encontrar o seu segredo Nojo de amor é amar E quando pede a ação